Bom dia, galera! Galera, tá tudo bem com vocês, galera? Ó, tô indo agora cedo deixar o carro no mecânico. Lembra que tinha uma peça que eu falei que eu ia trocar no carro? E ele falou que vai trocar pra mim, fica por 100 euros pra trocar a mão de obra com tudo, sabe? E 100 euros, sem IVA, né? Com IVA, cabraria mais caro. Mas eu não preciso do IVA, então fica sem IVA mesmo. Ele vai, como é que fala? Ele vai trocar o... O que que deu defeito no meu carro? Sabe o tanque de gasolina, o depósito de gasolina? O depósito de gasolina no meu carro é o seguinte, quando eu abro o carro, eu só encosto na tampinha, a tampinha abre e o depósito já é aberto. Ele é só aquele de rosca, na verdade ele é trancado, né? A tampinha se tranca. Só que o meu carro parou de trancar, o motorzinho queimou, tem um motorzinho lá. Ele simplesmente queimou, ou seja, eu aperto na tampinha e ela fica sempre aberta, entendeu? E não pode isso acontecer, por exemplo, eu tranco o carro, mas a tampinha continua aberta. Ou seja, eu depósito no meu tanque, meu carro fica sempre aberto e meu carro fica na rua. E eu falei, fô, não pode ser, véi. E descobri isso por acaso. Foi um dia que eu fui lá pra botar gasolina, né? Botar gasolina, deu diesel. Fui botar o diesel e tranquei o carro. Fui lá dentro, paguei, né? Porque normalmente você vai lá e paga antes, né? Aí quando eu voltei pra abastecer, a gente mesmo que abastece, eu dei um toquezinho e abriu. Eu falei, mas isso não era pra estar trancado? Antes ficava trancado, antes eu tinha que apertar na chave pra abrir. E estragou. Aí eu levei no mecânico e é esse motorzinho, sabe? Motorzinho não é assim tão caro, não, mas pronto. Aí com a mão de obra, tudo e tal. E fica sem euro, no outro lugar ficava mais caro ainda. Aí eu vou lá trocar com ele, sabe? E é isso. Vamos ver o que que vai dar, né? Cenzão. Cenzão pra fazer isso. Eu poderia eu mesmo trocar, porque eu já sabia que era essa peça. Eu, por acaso, já sabia. Eu cheguei na net, já tinha visto tudo, eu já sabia. Eu pensei em comprar a peça, tinha que encomendar. E essa peça não vende qualquer auto-peça, não. Tem que ser mesmo diretamente da Audi, sabe? Tem que encomendar diretamente da Audi. E eu já tinha pensado mesmo. Ou da Volkswagen, né? Porque são iguais, né? Volkswagen que faz áudio, sei lá, os motores, né? Mas eu sei que... Que depois pra trocar, eu tentei lá... Antes de comprar a peça, eu falei, vou ver se dá pra me tirar isso fácil. Cara, se fosse do Peugeot, eu arriscaria tirar. Mas no Audi, eu não quero muito arriscar, não, sabe? Pra não estragar. Aí eu prefiro lá apagar o senhor, se o cara colocar pra mim. Entendeu? Então, como eu só não tenho ferramentas próprias, não tem nada, sabe? E é um pouquinho complicado. Aí é melhor, leva. Ele troca lá agora. E fica de boa o carro. Antes eu vim aqui no chinês, galera. Eu preciso de uma chave de fenda daquelas que tem um buraquinho no meio. Não sei se tem. Acho que não vai ter, não, hein? Eu preciso de uma chavinha lá especial. Abri uma coisa lá. Por acaso, tem as pontinhas, essas daqui também. Pensei que eu não ia encontrar isso, sabe? Eu já tava pensando em cortar uma chave de fenda. Uma serrinha, fazer esse rasguinho no meio, sabe? É porque tem alguns eletrodomésticos, eles têm esses parafusos assim especial, sabe? E eu tenho um que eu tenho que tentar arrumar. E ele tem isso aqui, ó. Tá vendo? Essa pontinha ali, ó. E lá em casa eu tenho dessas... É só colocar essas pontinhas na chavezinha lá e já tá. Vai dar jeito. Bora. Pronto, galera. Já tá lá o carro. Cara, eu gostei, por acaso, dessa oficina. Mas eu gosto quando é assim, sabe? Quando as pessoas mesmo, eu vejo que tem interesse em fazer as coisas. E... Tanto que o outro lugar que eu tinha marcado que ainda tava agendado poder trocar o pneu e ver essa peça, que ainda só é depois da manhã ainda. Pensa. E... Que não, que já resolveram tudo. Trocaram meu pneu no sábado, como vocês viram, né? E como ainda era sábado, ele não conseguia ver o preço da peça certinho para me dar esse orçamento. Ele falou, segunda-feira eu te dou. E, cara, eu falei, tá bem, hein? Mano... Não é que o cara, 10 horas da manhã na segunda-feira, ele me ligou, velho. E deu. E dificilmente. Normalmente, às vezes, a gente tem que ligar pra ele se cobrar, sabe? Normalmente. É, filho, quase sempre. Você vai... Você tem que ligar, perguntar, mas não. Já viu lá? Ah, vou ver. Ele não, ele foi mesmo pontual. Me ligou. Já falou que eu podia levar até o carro. Não na segunda, ele falou da manhã. Mas aí, como era terça, era terça, nós íamos viajar, não dava. Mas aí deu hoje, sabe? Aí eu já deixei lá. E, galera, o que eu vou restaurar vai ser isso aqui, galera. Entendeu? Tem esse parafusinho aqui. Ixi, quero ver se as pecinhas vão caber aqui dentro. Pode ser, nem vai caber. Vamos ver. Depois eu vejo o que eu faço. É... É... O que ele tá até funcionando, sabe? Mas eu vou ter que tentar dar uma limpada nele. Ele tem que se desmontar pra trocar o fio. Tendo que secar a roupa na máquina, galera. Olha isso. Entendeu? Como é que tá? Essa roupa do varal tem que pegar toda, sabe? Enquanto como não viajamos, depois choveu muito e essa roupa acabou que ficou aí. Vou pegar e lavar ela de novo, porque ela tá fedendo já, sabe? Depois de jovem, até deixamos. Vou pegar ela. Mas primeiro eu tô secando uma outra aqui em roupa. E ela vai secar. Essas toalhas aqui também. Vou lavar também de novo, secar, porque a zona da velha tá fedendo. Tá, tá. Tira a flor, tira o cachorro molhado. Que seca no tempo assim úmido, sabe? Ainda bem que a nossa máquina seca a roupa, né? Pronto. Agora, esperar, galera. As duas horas liga pra gente. Entendeu? Enquanto isso, eu vou fazer essas coisas que eu tenho que fazer. E é isso. Galera, já peguei o carro já, galera. A pecinha aqui foi trocada. Tá vendo? Tem até essa chave vermelha aqui, ó. Essa chavinha vermelha aqui é uma chavinha que fica no porta-malas, porque às vezes se der algum problema o carro não abrir, aí você puxa pra abrir essa vermelhinha aqui. Ó, é isso aqui. Tá trocado. O carro agora tá trancando o carro agora. É, era fácil pôr essa peça no lugar. Eu já sabia que era essa peça. Realmente eu tava certo. Era a mesma peça que eu pensei. Só que o problema era desmontar o carro pra poder botar ela, né? Porque eu não consegui. Entendeu?